Tem 3 caras dançando no pole dance ali Caralho mano, os malucos Deixa eu ver se eles ainda tão dançando agora Olha os caras, os caras não pararam de dançar não mano Olha lá, olha lá Tá na minha câmera ainda? Deixa eu ver Na minha tem Caralho, os caras nem tinham pra minha câmera Os caras foi mano Vai 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 vai, go 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 Vai todo mundo, vai 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 Operação, operação Mano, esses caras de bagulho é no puteiro Tem ele por dentro Ah tá É porque nois é, nois é bichão meu É que eu bati porra mais empolgado quando tivesse invadindo o bagulho Não amigo, calma Boa jabuti, boa jabuti É quebra ai agora Vai quebra ai Vai bati Vai filhão Olha, já levei o primeiro aqui Eu vou entrar nessa porra aqui tio Aaaaaaah Cacete, eu emocionei mano Caralho, eu tava com o bagulho bobendo Apareceu dois na minha tela, olha que vacilo Tá aqui ó Ah o cara, que lixo Porra porra do caralho Aqui porra Não, eu ouvi isso Porra porra do caralho Eu vou pegar esse pau Puxa, puxa jabuti, vai jabuti Mata ele não, mata ele não Corre jabuti Mata ele não filha da puta, vamos fazer um objetivo Que é mais legal Boa time, acabou Caralho 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 Olha esse todinho mano Com esse revolver Tá com quanto esse revolver Não revolver É um revolver Foi do gordo caralho, levei dois Tu não fez nada Eu sou enorme Uoooooooooo Happy Feet Wombocombo Olha ali, olha ali Olha o placar, olha o placar ali Os dois que tu morreu de assistência mané Aaaaaaaaaa Oooooooooooooooo Ai na moral falou pra jogar o Ramo Six no volat Caralho Eu imaginei que daora Ai na próxima que tu nem ta lá na porta da porta Aqui ó Aqui ó Assim ó Vai todo mundo, vem 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 Bota seu objetivo mano, a gente ta no ponteiro Deixa eu colocar as trapa Panta Bota aqui o baguio Bota na cabeça que estilo Não é magco Eai Marquinhos DJ Faz um sample de guitarra mano Floando Eai Todinho, ele tavam na porta agora. Tá bom, vou deixar 5 segundos e contado Todinho vai desmontar ele defendendo veio Co BETH Os inimigos tem a localização do refém Na moral, mas cadê os carrinhos aqui? Que eu to ligado que tem uns carrinhos aqui Eu levei o meu, pau no cu Ah, já morreu sua bostola Ah, esse é o famoso... Eu matei um, eu matei um Não chora não Esse é o famoso... Não chora não, só leva cada um o seu aí Sem chorar Ah, cada um leva o seu, hein, moleque Eu tive que spawnar aí, foi que eu marotei ele na sala do teu ladinho aí, ó Onde? NW? NW? Hein? Ah, tá, entendeu, esse aí Foi, foi mesmo ali na sala E, é no E, é no E, é no E, é no E NE Ai, leque, filha da puta Ai, Abut Olha, os caras varam, você viu, né Os caras de nível profissional, tá entrando por aqui, parça Não te detectar se continuar nessa zona Eles te avistaram Dar a volta Vai, todinho, fica mirando aí, bala Vou entrar aqui, ó Ó os caras tentando quebrar a porta aqui, ó Ó, ó Quebrou Ó, você viu um sanguinho ali, estéreo? Ouça a impressão mesmo Eu vi um sanguinho ali É, eu também vi essa porra, né Opa, opa Escudo ali, escudo ali, escudo ali Caralho, mano Ô, na moral, eu tenho raiva desses escudos, mano Filho da puta Tô recarregando Cadê aí, nego Vai dar a volta, vai foder com você, né Ó, acertei pra caralho esse infeliz, véi Vou até botar um bagulho aqui pra nós Aí, aí, atrás Atrás, atrás Caralho Ah, não acredito mais Tá atrás da onde? Tá lá fora, véi Tá lá onde esse cara matando fora Tem um buraquinho Uh Ó, caiu um na trap aí da Frost Caiu um maluco aí na trap aí, parceiro Vai ter alcance aí não, Patife Nossa, não é isso aí, gusão Puta, eles vão pegar o refém Porra, time Patife, nunca desacreditei Vai, mano Segura, não quebra Segura Ué, não entendi, Drizzy Não entendi Não quebra Não quebra Não quebra Só segurar Eu já estava fazendo mesmo Não dá porrada Segura Não quebra Segura É, não quebra Não dá soco Você segurou Ah Porra Ele tinha visto o seu pé mesmo Não ia adiantar mais É, ele estava esperando não entrar, né Eu tenho vontade de... Ah, vou de Ikei nessa porra aqui, mano Na moral, agora quando seleciono Ikei Não lembro de outra coisa além dos Hentai do Ikei Que os cara postou lá no grupo Eita, mas é assim mesmo que a galera trabalha Os cara, mano, postou Galera só olha pro Hentai do bagulho Não, velho O cara é muito bom O cara é muito bom Ô louco, chamaram de carregadinho aí, mano Aaaaai Porra CD do Iona? Que CD é esse? Também não entendi CD? Sertanejo? Pergunta do Sertanejo Tá ligado? Sumiu Ô, você tá zoando que ele é no mesmo lugar de novo Ô, pera aí Eu só queria confirmar assim O cara tá zoando a gente, então é isso Ele quer... Ele quer que a gente jogue sério Não, ele acha que ele é o MacGyver do casual, tá ligado? Beleza, então beleza É, é embaixo, é embaixo É embaixo? Trollzinho do casual Tá ligado É Scope Tá ligado? Marquei Bora Caralho, aí sim A da Razer? Porra, tá... Ai, tu viu hoje o Instagram da Razer, torradeira show? Ô, termita Ah, não tem termite? Jura, time? Matar vocês Vou com o Todinho Vai, vamo aí, Todinho Carrega, carrega, querido Fia esse escudo no cu dos caras Vai, 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 vai Todinho é mito do CS Tem meu charge aí pra ti, filho Tenho, 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 tenho Vai, Todinho, vai, Todinho Eu tô atrás de tu, vai, viado Tem dois dentro da gruta, hein Tem dois dentro da gruta, hein Tem aquele filme do Seguraça Gordo Deixa eu ver aqui de bagulho aqui Não, eu sei nada Isso aí mesmo, sei Mas dá, meu querido Cadê? Vai, vou abrir aí pro seu, Todinho Abre Abre Aí, dois dentro da gruta, hein Tem dois dentro da gruta Tá, 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 tá Pera aí, pera aí, pera aí Fica com o bagulho Ai, mano Eu deitei um Eu deitei um, velho Eu não tava com o bagulho aberto, não, mano Eu tava assim, hein, nego Aonde tá esse cara aí? Vai começar essa discussão aí Ah, o cara tava atrás do cadáver ali, velho Ah, mano Vem cá, eu que vou ter que entrar essa porra aí pra salvar esse time Nossa, time, que ridículo Vou ter que chegar com o meu hack ligado aí, hein Ele tava atrás de um cadáver, mano Olha que filho da puta Não, não sei, não dá pra jogar sem termite nesse mapa não, querido Não é, mano Porra Porra, time, que decepção Mas quem não tava indo de termite, mano? Eu tava com o meu tete Você não é o melhor termite do Brasil? Não, eu sou o melhor tweet do Brasil Ahn Vou jogar sério, então Olha o Jabuti, olha o Jabuti de Tachanka Olha o Jabuti Ahn Eu vou representar, parça A gente já tá perdendo, o Jabuti quer zoar, velho Oh, esse vídeo ia ficar mó maneiro se a gente ganhasse, hein, mané Não, não, não Eu vou fazer 5k nessa porra Vocês tão fodidos na minha mão Nossa Eu vou fazer 6k Igual no vídeo do Pará Essa arma da Primeira Guerra Mundial Eu ia fazer muito efeito mesmo Por isso que os caras tão mudando de TS Tão deixando vocês aí na mão Proteja o refém Fortifique a falar Nossa, lugar prefeito, mano Pega a casca aqui, suas batatas Olha, esse mane é bom Vai, Drizzy Casca da batata Ahn, ahn, ahn Ah, esse aí eu Eu já vi você forçando esses 5x no início da sessão Não pega, gente Tem mane desse coletinho, não pega Alguém me dá um mane pra esse coletinho, maldito? Eita Ah, mano, nossa Ficou muito batata Nossa Ô, na moral, Sterling Se você tivesse me matado Eu ia ficar tão triste Você não tá entendendo Eu ia morrer, né, mano Não, eu ia ficar... Ô, é sério Eu ia dormir Triste Ô, Tadinho Quem se esquece, ô, Tadinho? Ah, eu não entendo o Tadinho, não, mano Acho que ele tá jogando o Trodinho de Troia aqui, mano Também acho Não é possível Eu sou o elemento de surpresa dessa porra aqui Caralho, leque! É Os caras já abriu lá em cima, parça Cuidado, mano Nossa, agora que eu ouvi... Eu tô... Fala, com laser nesse... No Tachanka, velho Tem esse ar aí, janela aí? Não Eles tão em cima, vocês têm certeza? Tão lá... Tão lá pra cima, caralho Eu apertei... Tô ali mesmo Eles tão aqui, ó, marquei em amarelinho mais ou menos a direção que eles tão Só que eles tão no andar de cima e eu tô no de baixo Acertei... Acertei, eu tirei um game Tô triste, mano Peguei Uhu Boa, velho Boa, velho Deixa eu pegar meu Tadinho Ah, tô meio no... Nossa, ainda devem ver um cara na... Mano, mas no espasmo aqui de tal maneira Boa, boa, boa Caralho, tá abrindo onde, parça? Já vi, já vi Dá cara Dá cara Seu pau no cu Queria um ângulo pra pegar esses caras, mas tá foda, velho Não, porque Tachanka é ruim Tachanka é um lixo Aí, bateu, e aí? Vão te detectar se continuar nessa zona Eles te avistaram Tem mais de obrigação, hein? Ah, o cara tá lá no bar ainda Eu ia tomar no cu O maluco não sabe onde ele tem que ir Não, não é possível Carregando munição Ele tá subindo aqui agora Tá mirando pra cima Uh, lá em cima, aqui em cima, aqui em cima Tem um cara no andar de baixo ainda lá Nossa, pera aí que corre Errei o cara, hein? Vou fechar a portinha aqui da sala Só pra mim não tomar das coisas Já pode parar de se preocupar com as granadas Ah, não deu Tá ali embaixo, atrás das motos ali Meu Deus do céu Que partida batata do caralho Tá viva aí, Idris? Tá na esquerda aqui Qual moto que era? Aquelas motos na frente do bar, tá ligado? Olha as minhas Essas motos aqui? Deixa eu ver Bom Agora acho que ele subiu, está ali Mas ele tava lá embaixo, mano Nossa, tá pra lá Agora que eu vi que tem dois também, né? Essas motos aqui, ó? É, só que na esquerda Só que na esquerda Só que na esquerda Tá indo na sua frente, ó Postola Tá vai, Idris Ele deve ter entrado Aqui tá no refém, peguei Boa time Sai agora mesmo Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Ah, ah, cheguei Ah, ah, cheguei Tututá Caralho Eita O jabuti não consegue fazer nada sem arrotar, né mano? Não, mano É automático já, mano Tututá Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Boa jabuti Que que é isso, hein? Uh Tô chegando, hein? Vem que o jabuti tá termitando aí E quando eu for poder chocar? Nunca Ah, ratão Ratão, ó Deixa eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 Olha que Tem mais Quantos cabem no time? Pô, podia fazer um ratão de troia, hein, parça Deixa eu ver quantos cabem aqui 1, 2, 3, 4, 5 Se colocar ratão fica 6 Ih 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 Ah Alguém concorda com isso aí? Quem concorda Quem concorda? Ninguém Tio Drizzy Ih 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 Oh Ih 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 Ratão, Ratão de Troia, vai Ratão, busca a partida aí, já vai buscando aí. Isso aí mano. A busca a gente tá chegando. Quem tá com a vitória? Ah tchan, será que eu consigo fazer uma espiral de tiro? Vou arriscar, foda-se! Ah, quem pescou da tchanca? Devei ninguém, devei ninguém. Amaral, rapidinho, qualquer coisa me foca aí. Quem é o Thatcher? Joga aqui pro Tiff, joga nessa porra aqui. Olha, 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 olha. Pera, 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 pera. Pô, vou termitar bem no meio. Caralho, Bataté! Ai, bofoba, meu Deus! Bataté! Ah, ah, Bataté! Cuidado o refém, meu Deus. O cara tá no canto de soltado lá. Cadê o voltado... Tcheno, 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 Tcheno! Tcheno, 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 Tcheno... Boa time, eu tava desesperado aqui já. Tcheno, 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 Tcheno.... Uh, tô chegando hein. Tá tábio aí mano, engraçado. Caralho... Tcheno, Tcheno, Tcheno... Tcheno, Tcheno... GG e Yona, muito bom! Ah, agora é fã, né?